Olá, o projeto Mãos Livres promove o acesso das comunidades surdas brasileiras ao conhecimento, produzindo artefatos culturais em libras. Recentemente tivemos a publicação pela editora da UFSM da coleção Mamíferos Brasileiros da Extinção, onde buscamos narrar sobre a biodiversidade dos mamíferos silvestres brasileiros e alertando as comunidades de que esses mamíferos podem desaparecer do planeta. Desde 2002, temos várias obras já publicadas em formato digital, que são disponibilizadas através do site Projeto Mãos Livres barra UFSM e também algumas obras em formato impresso. Temos neste projeto a colaboração de diversos colaboradores, pessoas surdas da comunidade surda santamarense. E contamos hoje com a participação do Panta, que esteve conosco durante a produção do volume 1 desta coleção. Olá, eu sou o Panta. Eu participei do projeto Mãos Livres dramatizando quatro personagens. O cachorro vinagre, peixe boi da Amazônia, tamanduá bandeira e o tatu bola. É muito importante essa coleção para as crianças aprenderem português e libras também. Então, convidamos a todos para prestigiarem o lançamento da obra Coleção Mamíferos Brasileiros em Extinção na Feira do Livro de Santa Maria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti